Um dos maiores questionamentos por parte da população de Querma do Rio Claro é que ultimamente não houve uma resposta do Comitê de Enfrentamento do Covid Municipal a respeito de novas medidas a serem tomadas com relação aos novos casos da cidade. Eu estou aqui com o secretário de Saúde do município, Elias, que vai falar um pouco mais a respeito das normas adotadas, se houve alguma mudança e o que pode estar sendo feito nesses casos. Elias. Nós seguimos o plano estadual, denominado Minas Consciente, e esse plano, diante da quantidade de contaminados da Covid-19, não teve alteração. Nós realizamos uma reunião do nosso comitê municipal e nessa reunião foi decidido restringir os eventos em 50% da capacidade. No Minas Consciente, esse tipo de evento em local aberto é ilimitado, não tem quantidade mínima de pessoas. E nós limitamos a 50%, tanto em local fechado quanto em local aberto. Então, dentro da proposta do Minas Consciente, que não houve essa alteração ainda em massa com relação aos casos de Covid, essa é a única norma adotada pelo município? Isso. Nós estamos mais restritivos que o Minas Consciente. Dentro do comitê foi levantada a seguinte questão. Se o carmo restringir muito, a população daqui vai sair e vai para outros municípios. Então, é uma decisão que tem que ser tomada em conjunto. Em Minas Gerais, obviamente, são mais de 800 municípios, é mais difícil. Mas uma ação conjunta aqui na nossa micro região de Passos, Paraíso, que pode também ser levantada através da MEG, onde o nosso prefeito é presidente, poderá nos ajudar bastante. Paulo Otávio, para o Portal Onda Sul.